Bom, Cida, em primeiro lugar é um prazer, sem duplo sentido, você está aqui. Eu queria te falar o seguinte antes, não só para você, eu queria falar para o pessoal que assiste aqui o 15 Minutos, que a porcaria do continuista do nosso programa é que é responsável por eu estar pela terceira vez com a melhor camiseta. Eu prometo que daqui por diante eu vou mudar, tá ok? Bom, feito a ressalva aqui, eu pedi desculpas. Cida, me diz aí, por que você é candidato a deputado? Para defender os direitos, a regulamentação, o tratamento igualitário e os excluídos da bancada e por isso nós vamos começar essa campanha. Uma puta deputada para moralizar o Congresso. Ótimo, mas e o que é específico, você é presidente da Associação de Prostitutos de Minas Gerais, o que é específico sobre isso? Em termos da luta pelo direito, pelo respeito à pessoa? Exatamente, nós lutamos pela regulamentação da profissão, porque já é legalizado pelo Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho. Nós precisamos de espaço para estar trabalhando, defendemos os direitos e a questão da violência contra os profissionais de sexo. Então, deixa eu pegar uma coisa de cada vez. Então, essa questão da legalização, vamos dizer assim, reconhecimento, significaria o quê? Carteira? O que mudaria da vida de vocês hoje? Mudaria o respeito da população que a sociedade civil deveria ter, para os profissionais de sexo. Então, quer dizer, ter uma ocupação no espaço não é bem só isso que a gente quer. A gente quer muito mais avançar, muito mais esses espaços. E aí, o primeiro, qual seria a tua primeira proposta, projeto de lei lá na Câmara? Seria a regulamentação, impacto, observando os espaços com as mulheres, com os garotos de programa e visualizando qual o espaço melhor para eles e contendo a violência. Com a regulamentação, vocês poderiam ter sindicato, é isso? Exatamente, se você montar a desinformação de quadrilha. Então, o que vai acontecer? A gente regulamenta, porque a gente está em um quadrado de espaço e tudo é crime. Até boate é crime. Quando você regulamenta essa profissão, você vai dar direito àquela mulher a simplesmente denunciar a violência daquele espaço, a fiscalização e outras coisas no meio. Tem muito achar que chantagem nesse meio por não ser regulamentado? Sim, tem muitas pessoas que têm medo de se apobrirar, de se considerar prostitutas e acabam sendo chantageadas, ou pela família, namorado ou vizinho. Então, quando você impõe o respeito, eu sou, aí, se você desviar esse eixo, é o processo de lei. E tem algum tipo de, além das famílias, do namorado, imagino como deve ser isso, tem instituições, você não precisa citar nenhuma, inclusive públicas, que também entram nesse jogo de chantagem, de antiprendos e... Exatamente. Porque quando a gente tem esse problema de violência, quando chega no órgão, eles não atendem. Então, já tem um quebra nessa questão. E se ainda tem diferença entre a constituição masculina para a feminina, em termos de direitos, de... algum é pior que a outra? Não, o que acontece? O mesmo trabalho dessas pessoas, são casados, pais de família, e a mulher também é casada, mãe de família. Então, são eixos de profissionais que exercem o seu horário de trabalho, o seu horário de família e o seu horário de estudo também. E ataque, assim, violência, como que é em Belo Horizonte, em Minas? Você poderia citar dados, você é uma conselheira nacional desse tema da exploração, de violência, do tráfico de pessoas. Passa para a gente alguns dados, o que está acontecendo aqui e ninguém vê? Na verdade, nós estamos displicitando essa questão. Essa questão de exploração sexual de adolescente de criança é uma coisa, a questão de prostituição e migração é outro item. Porque a pessoa sai do Brasil, que já é pela CBO regulamentada, vai para um país que não é, que não tem essa lei ainda, tanto as mulheres prostitutas daquele país, estado, tem o mesmo processo com aquelas mulheres. Aí ela volta para o Brasil como se fosse traficada, porque ela é pego num ponto de prostituição, que ela vai pagar multa, que ela vai estar ilegal, e a polícia prende, pega as roupas daquele país, pega o dinheiro e volta com ela traficada. Só assim, essas pessoas de outro país podem voltar no passaporte, tudo gratuito. Fora disso, não pode. Você tem números aqui de Minas? Não, até nós estávamos com a tráfego e não foi apresentado. Por quê? São números de pessoas que desviam funções, vai com o trabalho escravo e acaba não tendendo para voltar, fala que foi explorado sexualmente. Então nós temos muito com essa questão no consulado, eu até conversei com os consulos e disminifiquei isso. Por quê? Justamente o tráfego no Brasil. Porque essas pessoas não é um prostituto. Porque enquanto a prostituta sai, ela sabe onde ela vai e volta. Tanto que tem muitas que vão e voltam, milhares, sem problema nenhum. E qual seria a saída lá no Congresso? Qual seria uma saída para isso? A saída é entender e dizer os consulos. Olha, quem sai, tem que sair respeitado pela profissão. Mas aquele país não é regulamentado, temos que criar cartilhas indicando países que podem entrar com essa profissão e não. Porque há uma ilusão do exterior, com outras profissões também, e acaba indo desviando a função e colocando em outro eixo que às vezes não está. E brasileiro é bem famoso na Europa, igual colombiano, não é? Isso. Se eu não me engano, tem todo um charme, um glamour em relação a isso, né? Exato. Imagina que tem toda uma atenção para esse tipo de exploração mesmo, né? Você, estando lá no Congresso, que é o que a gente espera, você vai enfrentar gente barra pesada com o Feliciano. Como é que você vai tratar o Feliciano? Tem a bancada evangélica, vamos colocar a bancada sem preconceitos e exclui-lo. Uma cultura no Congresso para moralizar o Congresso. É essa o meu bicho. E o papo com o Bolsonaro? Porque parece que ele é meio briguento, né? Não tem problema. Eu trabalho com fantasias, eu não sou submissa. O escuta não é submissa. Então, abaixa a cabeça porque a gente quer chegar lá. Ah, legal. Eu queria, como são 15 minutos, e o pessoal aqui sempre diz que eu estouro o tempo, eu queria pegar uma última questão. Antes, só lembrando que o teu site, da tua campanha, vai aparecer agora no letreiro aqui embaixo, com o pessoal acessar. Mas eu queria, nós vamos entrevistar outras pessoas que são candidatos que lutam pela ampliação dos direitos civis, que hoje é talvez a bandeira mais importante da democratização do país. Muitos falam da imprensa, sem problema nenhuma. É uma pauta muito importante. Mas nós estamos vendo uma diretização. O país nunca foi tão coxinha como agora. E os direitos civis parece que, cada vez que a gente fala do direito do ser humano, do respeito à diferença, parece que é uma luta contra a vida social, que nós estamos querendo uma anarquia. Então, nós vamos abrir esse espaço para pessoas que lutam, mas foi pela ampliação dos direitos civis. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer uma última pergunta, se você quiser falar outros assuntos, obviamente, mas do meu roteiro aqui, que eu queria que você comentasse um pouco a história da Iuda Furacão. Saiu agora recentemente no estado de Minas, depois foi repercutido em jornais da grande imprensa, paulista e tal. E é um caso que me parece à distância, eu queria que você comentasse, triste, porque é uma pessoa que ganhou a projeção que ganhou, toda aquela história, o seu relacionamento com o Frei Beto, entra num livro, e depois passa a ser um nome, um ícone, vira uma minissérie, e, de repente, termina num asilo na Argentina, parece que, assim, meio descuidada. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Essa é a história das prostitutas, ou é um caso à parte? O que é a Iuda Furacão para vocês? Bom, na verdade, essa história é o seguinte. Um mito, né, se foi, se foi, foi no passado. Hoje em dia as mulheres têm mais conhecimento, mais empoderamento. Então, são formadas. Então, antigamente, no passado, poderia existir isso. Se tivesse essas mulheres juntos, lutando pelos direitos, talvez não estaria esse trecho. Porque o que a gente quer agora? Direitos. Você luta em prol do direito, as pessoas respeitam, você tem os órgãos para se defender. E quem sabe também a consertadoria para evitar. Embora sabemos que, quando chegamos a maior idade, os idosos, né, eu, você, outros, muitas famílias jogam no azio. Não seria diferente acontecer isso em outras famílias. Mas é o que a gente luta por direito. E coitar, quem sabe, também fazer uma parte de um asilo para prostitutas, profissionais do sexo no Brasil. Seria uma idade, uma ideia. Legal, Cida. A tua campanha vai ser na rua? Tem alguma região que vocês vão jogar mais peso? Onde é que o pessoal te encontra? Olha, nós estamos na Guaicurus, né, eu vou estar na Praça 7, vou estar na Guaicurus, vou estar em ponto de curtir. Tá, Moa da Guaicurus. Tá, Moa da Guaicurus, porque você não sai fora da campanha no momento, né. Então a gente tem que levantar essa bandeira, vários municípios vão estar com a gente, boate, então a gente está levantando e pedindo o apoio da população que entende o nosso movimento para apoiar. E todos aqueles ouvintes. Então nas boates, você vai estar fazendo uma campanha, ajuda o pessoal? Também, também. E que venha apoiar com seus votos e também com a campanha e financeiramente, se assim puder. Tá, Jovem, muito obrigado por você ter vindo. A gente faz toda a questão da prevenção de multiplicação com os próprios clientes para ele ser multiplicador com aquela terceira pessoa que ele encontrar, da prevenção, da importância da camisinha, dos testes de HIV-A. Você tem elite, por exemplo, essas garotas de programa que ligam, elas são meio metidaças, sim ou não? Essas que ganham mais dinheiro. Vê bem. Os programas são acima de mil, mil e quinhentos reais. Vou te explicar. O que que acontece? Pontos de prostituição, cada um tem seu preço. Nós somos autônomos. Então cada um colhe o seu pátio. Na Gaia-Curus, quando nós chegamos lá era 5, 10. Hoje o programa já é 40, 45, 20. Na Fosfena, é um negócio, valorização do trabalho. Antes era 80, agora é 100, 150. Boate, porque é pernoite, tá 1.900. Então cada ponto tem um tipo de pessoa que é cobra, porque na boate é pernoite. Eu cobro por hora. Eu não gosto de beber pernoite. É mais arriscado? Não, não é mais arriscado. Eu tenho toda a vida foi 6 horas de trabalho, então pra mim dá suficiente. Então tem meninas que vão, gostam de beber, bater pá, pegar um cliente fixo pra poder levar e acompanhar outros passos, mas as que gastam, que tem maior valor, elas formam uma aristocracia, assim, o pessoal não chega perto de mim que eu sou o topo? Não, não, até que não, 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 porque hoje em dia, se você analisar no meu Facebook, tem uns meninos professores que estão com o Instituto em São Paulo e uma advogada. E uma advogada. Então são presos dela, então as pessoas estão se mostrando, entendeu? Se identificando. A partir disso, eu vi antigamente da associação não tinha isso. Era uma coisa mais fechada, eu trabalho no bar quando você vira garota de programa. Hoje em dia você chega pra Gaia Cruz e eu sou garota de programa. Antes tinha uma vergonha delas virem pegar a camisinha. Não, mas ninguém pode ver. Hoje vai em massa. É o trabalho de passo a passo. Foi. Você vê, pegou o público pra aparecer na revista, até na Elen, revista da China, que nós tivemos oito páginas, a maior revista de moda, nós temos oito páginas nela e chegou pra gente e foi um avanço. As meninas tiraram foto normal, deram a cara, o Miss Prostituta tá chegando aí, dia 27 de setembro. Então, a parada do LGBT, já é o terceiro ano que a gente tá indo pra comprir a elétrica da Prozmir, então abriu o trecho e a pessoa vai se empoderando e vai se mostrando. Entendeu? Então vai aparecendo o número, porque quatro mil na Goiá Cruz, oitenta mil BH e quinhentas mil no estado todo, no Minas Gerais. Pra você ter ideia, era difícil se apontar. Hoje em dia, as pessoas chegam, ah, essa é sua fã, eu tô na associação. Ontem mesmo, você se viu a frente de Santa Luzia, que é, ah, se eu vim conhecer você e a associação, eu vou fazer campanha pra você sobre o Instituto do Tocque hoje, mas tô lá em Santa Luzia. Então assim, as pessoas começaram a aparecer. Você não imaginava que tinha casa de construção. Matheus Lens apareceu três boates que nem ninguém imaginava ter isso lá. Então assim, vai chegando, você vai conhecendo, fazendo, e os meninos vão chegando mesmo. Beleza.